Meus amigos, minhas amigas, boa tarde Pedro será operado e isso causa grande confusão no departamento médico do Flamengo onde terá demissões isso mesmo o William Arão indo para o São Paulo Flamengo terá dois reforços para o jogo de quarta-feira válido pelo jogo de volta contra o Atlético Paranaense tudo isso meu amigo e muito mais a partir de agora para você no canal Flamundo que estamos chegando como? cheio lotado papuçado transbordando assim ó de informação do nosso Mengão antes claro quero pedir você que não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa teu like, ativa o sininho das notificações compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e vamos para as informações cara eu vou começar claro não tem como não ser pelo assunto Pedro vamos lá, vamos por etapa a verdade que o médico do Flamengo principal Márcio Tanui em 2017 vários saíram do Flamengo porque tem um médico principal e vários outros médicos fisiologistas massagistas terapeutas cara uma galera que ajuda esse médico e então em 2017 saiu uma galera boa o Flamengo queria contratar pessoas de nome e tal ele disse não contrata pessoas sem nome que eu vou treiná-las do ritmo que eu quero o ritmo que eu desejo isso deu certo porque em 2019 Flamengo ganhou quase tudo quase não teve contusões Jorge Jesus jogou com o time o tempo todo só que em 2020 a maioria daquela galera que estava ali médicos fisioterapeutas massagistas uma galera que fazia parte ali da parte médica do Flamengo saiu pediu demissão foram para outros clubes e tal cargos melhores enfim e daí o Flamengo também quis contratar pessoas de nome ele disse não vamos contratar pessoas simples que não tem nome eu vou treiná-las para colocar do jeito que eu quero que o Flamengo precisa só que essa segunda vez agora não está dando certo porque em 2021 o Flamengo está um desastre na parte médica do Flamengo é jogadores lesionados em cima de lesões é jogadores machucados jogadores fora e a conta está chegando agora está muito complicada e agora chegando o caso do Pedro o Pedro ele sentiu quanto juventude e quanto atlético paranaense ele não tinha condições o Flamengo disse que não foi nada foi só uma bancada colocou ele para o Atlético Paranaense quando o Gabigol saiu inclusive ele fez o gol de pênalti que foi o gol do empate do Flamengo ao término do jogo o Pedro foi da entrevista ele disse estou jogando com dores estou jogando com dores e no jogo passado que o Flamengo perdeu para o Fluminense o Pedro disse que não queria condições de jogar estava sentindo muitas dores e ele então ele procurou o médico dele particular que foi o mesmo médico que operou ele quando ele teve uma lesão grave lá no Fluminense que ele ficou quase um ano parado 11 meses parado aí já começou a treta por quê? porque ele é jogador do Flamengo que tem poxa uma área muito grande de medicina o médico é uma suta nua qualquer um mas ele procurou outro médico que é o médico particular dele e esse médico constatou uma lesão na qual ele vai ter que ser operado ele vai ter que fazer uma atroscopia no joelho direito o mesmo joelho que ele foi operado há anos atrás e aí então o pau quebrou por quê? porque o Flamengo então fez exames e não acusou nada contra o Juventude porque o Flamengo colocou o Pedro para jogar contra o Atlético para o Ana S ainda teve as entrevistas do Reinaldo Gaúcho que colocou o jogador para jogar que nunca poupou ninguém colocou o Bruno Henrique para jogar colocou mais outros para jogar o Ascaíta para jogar para dizer que não está poupando e estourou o jogador aí se torna pior ainda por quê? porque os médicos do Flamengo liberaram e o Herói até hoje deu aval e isso está gerando um tumulto muito grande no Flamengo e detalhe quando o Pedro foi constatado a lesão em que ele vai ser vai ter que ser operado a diretoria do Flamengo disse para o Pedro não vir a público falar isso e o Pedro disse não, eu vou falar depois a culpa vai cair em cima de mim cara, a verdade é que ele vai ser operado graças a Deus o que ele vai fazer o procedimento que ele vai fazer que a atroscopia não é operação tipo as outras operações mais incisiva em torno de 20 dias assim o que ele consegue estar jogando enfim cara, e isso está gerando mal estar muito grande no Flamengo por que os mestres do Flamengo não viram por que não enxergaram por que não admitiram por que mentiram e cabeças vão rolar pessoas serão demitidas cara, está rolando o maior tumulto no Flamengo por causa disso está rolando o maior tumulto do meio do mundo no Flamengo por causa disso então agora vamos aguardar e logo, logo trazendo mais notícias para você mas de imediato a verdade que está acontecendo é isso infelizmente no assunto agora já que eu estou falando na área médica eu vou falar de dois reforços que o Flamengo provavelmente vai ganhar para o jogo de quarta-feira segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil jogo importantíssimo no Maracanã que é ele Gabigol e ele Bruno Henrique já estão treinando com o elenco o Gabigol ainda não já está correndo em volta do campo o Bruno Henrique hoje pela manhã ele também já correu em volta do campo deu alguns chutes na bola deu algumas arrancadas enfim então tudo indica que esses dois jogadores estão aptos a enfrentar o Atlético Paranaense cara o Bruno Henrique faz muita falta o Bruno Henrique o Ascari são os jogadores que mais faz falta no Flamengo e se o Gabigol não jogar geralmente você tinha o Pedro só que agora você não tem o Pedro aí você vai ter que jogar de Vitor Gabriel cara que é que vai ser suado só te falar em Vitor Gabriel enfim vamos torcer que o Gabigol se recumpere mesmo naquela torção que ele deu também quanto o Atlético Paranaense meus amigos mudar de assunto agora eu vou falar de Rogério Senni no São Paulo é Rogério não esquece o Flamengo foi noticiado que ele queria o Diego já pediu o diretor do São Paulo contratasse o Diego agora saiu um jornal o dia jornal de renome total que o Rogério Senni pediu a contratação do Ilharão do Flamengo e mais detalhe ele não só pediu a contratação do Ilharão como ele disse que o Ilharão é o principal reforço que ele quer para 2022 diz que é para o Flamengo fazer o que quiser o que for possível para contratar o Ilharão cara eu aqui quero falar aqui do Rogério Senni porque assim contratar o Ilharão não é chegar no Flamengo com três paçoquinhos a garrafa de pinga não um torresmo duas cachaça e levar o Ilharão não o Ilharão ele tem para mais de 300 jogos com a cabeça do Flamengo nesse campeonato brasileiro em 25 rodadas o Ilharão jogou 24 23 como titular uma só que ele ficou de fora foi o único que ele estava suspenso com três cartões então o cara não cansa o cara não machuca o cara se cuida é um dos primeiros a chegar no treinamento então o Flamengo já respondeu falou eu vim ele tem uma multa se pagar a multa leva se não pagar a multa meu amigo pode pedir pode chorar pode se penhar pode sonhar mas não vai sair assim de qualquer jeito então o Flamengo senta aí todo mundo do Flamengo daqui a pouco quem quer pegar a camisa do Flamengo e colocar no São Paulo não o Flamengo vai se mandar essa banda ajuda aí meus amigos a verdade é que quarta-feira tem Flamengo Atlético Planaense segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil no qual vai nos credenciar para mais uma final da Copa do Brasil que o Flamengo não vence desde 2013 então é importantíssimo vencermos essa Copa do Brasil então assim independentemente das situações médias que estão acontecendo algumas confusões que estão acontecendo algumas derrosas que estão acontecendo eu peço a você torcedor que está me assistindo agora incentiva o Flamengo o ingresso está caro mas se puder vai ao Maracardano vai para outro setor mais barato assiste incentiva manda energia expositiva que é muito importante quarta-feira nós vencermos o Atlético Paranaense e uns para mais no meu final beleza? meus amigos minhas amigas na tarde dessa segunda-feira por isso o canal Flamengo te deseja a você a sua família uma excelente semana que se inicia que Deus abençoe a tua casa que Deus abençoe o teu lar não se esqueça de inscrever no canal compartilhar esse vídeo em suas redes sociais ativar os sininhos das notificações deixar o teu like hoje teremos dois vídeos mais tarde voltaremos com um vídeo com mais novidades do moço migão e não se esqueça do principal que é migão é show já está ligado né mas Deus Deus é muito muito mais Deus é muito mais e não se esqueça